E como renasceu a primavera? A minha placenta amadureceu. Aí eu fui para o consultório de Copa Teutora, e falaram que não subiam. Eram 3 horas, e nasceu 4h15. É cesariana mesmo? É cesariana. A primeira crise de asma foi fome. Aí eu tinha ocupado pelo 2 meses, desde que ele saiu do hospital, que ele já usou seretídea. Caramba! Já saiu usando a seretídea. O dia que ele fez o ano, o dia do aniversário dele, ele teve uma crise muito forte. Passou o aniversário dele, passando mal, a gente fez uma vacina, a pressa inteira, passando mal. Aí nós saímos do consultório, levamos ele ao médico, o médico terminou. Ficou um mês, né? E a última crise foi quando? Você precisou de medicar nessa escola? Ah, tem um mês, mais ou menos. Não tem um mês até de 15 dias. E por que você resolveu procurar o serviço de antroposofia? Porque eu sempre ouvi falar muito bem. Entendeu? Assim, eu não tenho muito conhecimento com a antroposofia. É isso. Eu não tenho que falar, não vou complicar. Não tenho muito conhecimento. Aí quando o médico me falou, ela falou muito bem também, eu vou lá então, vou procurar saber. Então, assim, o fundamento médico é medicar também. Quer dizer, não tem diferença em relação à prática convencional da medicina. a gente mantendo, né? As bombinhas que ajudam muito, né? Porque são medicamentos que salvam a vida da criança. A gente anda com a linha de medicamento que fortalece tanto o pulmãozinho da criança quanto o sistema onológico, o sistema digestivo dele. Na realidade é isso. A gente mantém a criança, trata o organismo dele para ele continuar sendo criança. E não pensar que ele tem que preocupar com poeira, com geladeira aberta, essas coisas. Não. Ele é criança. A gente que cuida. A consciência é sempre do adulto. Por isso que assim, durante a anamnese, a gente tenta colocar a mãe, a família, dentro do raciocínio para você acompanhar, para você ver a importância das coisas. É assim que eu te falei com ele mesmo. Eu sempre ouvi falar muito bem sobre essa medicina. E como assim, eu queria mudar o estilo de vida dele, o estilo de vida até da minha família mesmo, sabe? Aí como a gente tinha ouvido falar bem, eu falei, agora eu vou procurar e vou tentar marcar essa consulta para fazer isso, né? Para mudar mesmo. Para ver até uma melhora para ele, sabe? Então quando a criança nasce, a criança provoca os pais amorosamente a se auto-educarem. Ó, eu vou fazer o caminho, seguir, né? Proximamente o caminho que vocês fizeram. Não vou ser igual a vocês, né? Nem organicamente, nem psicamente, eu serei eu mesmo. Mas, eu vou seguir vocês. Então, um filho sempre convida o pai a se auto-educar. A mãe se auto-educar. Isso aqui é o bacana. No viés antroposófico, a gente considera todos os aspectos. Principalmente o aspecto biográfico. Então, mesmo uma criança de um ano, ela já tem uma biografia de um ano. Biografia é a vida dela. Então assim, como que ele nasceu? Se ele nasceu prematuramente? Se nasceu com alguma dificuldade? Em que ambiente, digamos, psicológico essa criança nasceu? Como que estava a mãe, né? Como que estava a psique da mãe na época do nascimento? Quais são as doenças da família? Isso também é considerado pela medicina convencional. Entendeu? Então, quando eu tento fazer uma interferência, eu levo em consideração o passado. A gente medica, mas a anamnese vai contar. Como que está o sono da criança? Como que está a alimentação da criança? Como que está o ritmo intestinal da criança? Como que a criança se relaciona com os seus próprios brinquedos? Com a atividade do brincar? Entendeu? Tudo isso, como que está o nascimento dos dentes da criança? Como é que foi o desenvolvimento neurológico? Que faz que ela andou, se pulou alguma fase? Cada ser humano, ele tem a sua identidade. E mesmo que seja pequenininha, ela tem a capacidade de formar, a capacidade de formar um juízo para aquela idade. Então, eu posso botar um brinquedo, uma vai brincar de uma forma, tu vai brincar de outra. Quer dizer... Então, isso aí já é inerente ao ser humano. O ser humano já nasce com uma intencionalidade. Isso é uma identidade, assim, bem individualizada. Então, só de observar uma criança, sem fazer perguntas, você já vê. Para que lado ela vai? Então, a gente ajuda a criança no caminho dela para evitar os tropeços, né? Porque ela não seja muito contida, nem moralmente, nem fisicamente, com muito conceito, mas também não seja muito dispersa, né? Sem, digamos, sem direcionamento. Tem significado porque eu vou observar a predominância de cores, cores intensas, né? Entendeu? Aqui, porque é o preto que ele está usando, o vermelho. O diálogo entre as cores, se está preso, se tem limitação. Mas eu preciso de três desenhos livres para depois, junto com a história dele, a gente fazer alguma dedução, digamos assim. Porque a medicina antroposófica, ela trabalha cientificamente com o processo dedutivo. Porque no desenho, a criança expressa o futuro dela. O que o senhor está contando para mim, entendeu? Em relação ao passado dele. E nós estamos vivendo o presente agora. Vou medicar esse menino e tal. Aí sim, e o futuro? Mas o futuro é sob o olhar dele. Entendeu? Então assim, na manifestação da arte, mesmo que seja um desenho assim, aparentemente, que não tenha significado, tem muito significado. Quando ele desenha, é a intencionalidade dele. Entendeu? Porque o futuro é dele. Nós estamos estudando esse menino no futuro dele. Entendeu? Então assim, é inconsciente, mas é bem intencional o que ele está fazendo. Olha só. Isso não sabe. É na arte que está o futuro, né? É. Então assim, a gente tem que... Isso a gente olha com muita clareza essas coisas, né? Ele é um menino hiperalérgico. Ele tem alergia a leite, ovo, carne de porco, farinha de trigo. E está privado do leite. E tem que tomar remédio de medicação todos os dias também. Então, para tirar essa medicação que é forte e atrapalha o crescimento e vem com sobrepeso nele, eu trouxe ele para cá. A gente começou a fazer o tratamento natural, já estou na segunda consulta. E ele tem melhorado bastante a liberatividade. Ele está mais tranquilo. Não tem apresentado mais crise alérgica. Está bem melhor. Bem claro. Você tem que comer. Liberativo? Totalmente. E ele está bem melhor depois que começou a tratar aqui. Sumiram as bolinhas do corpo. Alergia que dava ser presente nele muito forte. Também não está apresentado mais. E está bem melhor. Os remédios não vão trazer problemas para ele. Tipo, os dentes enfraquecerem como os outros antialérgicos traziam e a falta de crescimento, porque atrapalhava o crescimento dele. Então, com esse tratamento, a minha esperança é tirar essa outra medicação com o passar do tempo e ele ficar só com a medicação natural. Por exemplo, a primeira paciente, ela ficou grávida a primeira vez e ela era adolescente. Ela foi valorosa. E ela para chegar no TEL, ela passou por sete gravidezes, sete gestações frustrantes. Ela poderia ter desistido no primeiro, no segundo, no terceiro. Ah, não vou tentar mais. Então, também você vê a valentia da mãe, o querer da mãe, a intencionalidade da mãe. Então, numa consulta antroposófica, eu sigo de espelho simplesmente. Eu falo assim, olha como é que a sua vida também está. Olha como é que você tem valor para essa criança. Olha como que, assim, tudo que você faz na realidade é pleno de significado para o seu filho. Eu falo assim.